Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar. O técnico Tiago Nunes finalmente foi anunciado oficialmente como comandante do Alvinegro e com uma diferença naquilo que havia sido divulgado anteriormente até por mim aqui no nosso canal. O contrato do treinador com o Glorioso vai até o ano de 2025. Isso mesmo, técnico Tiago Nunes será técnico do Botafogo até final dessa temporada, cinco jogos restantes do Campeonato Brasileiro na temporada 24 e na temporada 25. Bom ou ruim? Vou dar a minha opinião. Ele já comandou a equipe ontem, como já falamos aqui no nosso canal, e agora é aquele detalhe, vamos em busca do tricampeonato brasileiro. Fé renovada, torcida renovada e agora rumo ao título. Esse nosso conteúdo está em nome de Ágil, se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Ágil. Aqui ó, o telefone, vou deixar o link no primeiro comentário e também na descrição para vocês tirarem todas as informações e todas as dúvidas com a equipe qualificadíssima da Ágil. Embaixo, primeiro comentário. Tiago Nunes, que comandará o Botafogo, ele teve encontros com o John Textor, esses encontros aconteceram no Espaço Lunier. Ah, TF, você disse ontem, gente. Por isso que eu falo, vejam sempre todos os vídeos aqui do canal do TF, porque de repente tem um complemento de uma informação que eu dei dentro do giro, posso dar um complemento dentro do almoço com o TF ou do Noite Alvinegra, porque as informações elas evoluem. O canalismo não é apenas aquela informação e vai morrer nela. Por exemplo, claro, o Tiago Nunes, inicialmente, o contrato era até 2024. Isso foi passado por todos, inclusive por mim, que dei essa informação em primeira mão. Porém, o contrato dele agora vai ser até 2025. O Botafogo deu essa informação através do seu site oficial. Ainda não tem uma data para a apresentação à imprensa do técnico sendo colocada, mas hoje o Botafogo tem um comandante, tem um novo comandante, que é o Tiago Nunes, técnico de 43 anos, e foi apresentado por John Textor lá no Espaço Lunir. Um prazer estar aqui, muito obrigado por essa recepção. Espero que a gente possa, sem dúvida alguma, fazer um grande trabalho à frente desse gigante do futebol brasileiro e representar muito bem a nossa torcida, os apoiadores e as pessoas que amam esse clube. Obrigado. 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 E claro, tem algumas informações que precisam ser colocadas para vocês. Joel Carly seguirá na comissão técnica do Botafogo. Só o Lúcio Flávio foi demitido do clube. Joel Carly está ali no começo de uma jornada. Ele vai fazer parte da comissão técnica do Thiago Nunes. Não sei se ficará no banco de reservas durante as partidas. Não sei como o Thiago vai se colocar em relação a isso. Ou se o Carly vai participar apenas dos treinamentos ali, tendo esse contato. Mas o Carly no vestiário é muito importante. É um jogador que é muito ouvido. Quando o Lúcio Flávio vem, o Carly é um pedido dos atletas para fazer parte da comissão. Os jogadores foram consultados em relação ao Lúcio Flávio. E o Carly foi sim ele um pedido para que ele ficasse na comissão técnica por ser uma figura diferente do técnico anterior do Botafogo, que era o Lúcio Flávio, por ser mais participativo. O contrato do Thiago Nunes ser de dois anos entra muito dentro daquilo que o Botafogo faz com os comandantes. O Luiz Castro chega com um contrato de dois anos. O Botafogo gosta de projetos. O Textor gosta disso. O departamento de futebol gosta de um projeto. E o Thiago Nunes vem através desse detalhe. Ah, TF, mas com o Laje não foram dois anos. Foram seis meses o contrato com o técnico português. Porque o Laje pediu isso. E o Botafogo só queria que ele ficasse na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o comandante, que se o Laje tivesse ficado e fosse escolhido a partir do começo da próxima temporada, o Botafogo tentaria algo um pouco mais amplo com esse profissional. Agora é aquilo que a gente vem conversando quase que diariamente no canal do TF. O Thiago Nunes precisa fazer um trabalho bom de agora em diante. Precisa fazer um trabalho coeso, um trabalho muito bem ajustado. Mostrando que ele tem, primeiramente, uma capacidade em curto prazo de organizar o time, organizar as linhas, deixar o time do Botafogo bem mais forte defensivamente para que a gente possa ser campeão. Já pôde ver ali nas imagens. A sua equipe, o Ed Carlos, apareceu e o Botafogo divulgou a seguinte nota, anunciando o Thiago Nunes. O treinador, Thiago Nunes, é o escolhido para comandar o Botafogo até o final de 2025. Gaúcho de Santa Maria, Thiago tem 43 anos e chega ao Glorioso para somar forças na disputa pelo título brasileiro. O acerto estava inicialmente previsto para janeiro do próximo ano, mas as partes anteciparam a parceria. Com o profissional chegam o auxiliar técnico Evandro Fornari, o analista de desempenho Jussan Lara e o preparador físico Ed Carlos Soares. O Ed Carlos todos conhecem e é aquele que sempre falou, mais ou menos não serve. E agora realmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mais ou menos não servirá. Nunes, essa comissão, tiveram o primeiro contato com atletas e profissionais do clube na quarta-feira, ontem. Já tiveram duas sessões de treinamentos com a equipe. A data da primeira entrevista coletiva do novo comandante será divulgada posteriormente. Thiago Nunes tem em seu currículo títulos importantes como a Comebol Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019 conquistados quando esteve à frente do Atlético Paranaense. Até firmar parceria com o Glorioso, Nunes estava no comando do esporte em Cristal do Peru, onde disputou a Comebol Libertadores e terminou na quarta colocação do Campeonato Nacional. Aí está aqui todos os clubes que ele participou, né? Esporte Clube São Paulo em 2016, Ferroviária 2016, Veranópolis entre 16 e 17, Atlético Paranaense entre 18 e 19, Corinthians entre 19 e 20, Grêmio 2021, Ceará 2021 e 2022, Esporte em Cristal entre 2022 e 2023. Foi campeão Gaúcha em 2021 e da Recopa Gaúcha também em 2021 pelo Grêmio. E pelo Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Suruga em 2019, né? Esses dois títulos pelo Atlético Paranaense, campeão da Comebol de 2018 e do Campeonato Paranaense de 2018. Então, esse aqui é Thiago Nunes, novo comandante do Botafogo. Comentem aqui, estão esperançosos com o Thiago Nunes à frente do nosso clube? E gostaram desse contrato até 2025? Mostra que o Botafogo trabalha sempre com projetos? Valeu, tamo juntos. Boa sorte, Chará, com TI. Se eu sou com TH, você é com TI. Tudo dê certo na sua jornada aqui dentro do nosso clube. Beijos, tchau, tchau e fui. Valeu.